Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Diablo Immortal. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, estamos seguindo nossa história e agora vamos passar por vários capítulos de uma vez, vamos passar pela arena ancestral, vamos conhecer um pouquinho da história dos imortais e das sombras e invadir o covil de casará. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives, o link tá aqui pra vocês, e não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar a gente também nas redes sociais e entrar no nosso Google WhatsApp Exclusivo Diablo, o link tá aqui na descrição e é isso aí, produção, solta a vinheta. É isso aí time, o salve de hoje pra um parceirinho muito gente boa que tem comentário nos nossos vídeos, o Thiago, meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parceirinho. E pra você que ainda não sabe como é que faz pra receber um salve, é só deixar um comentário aqui embaixo que uma hora o seu nome chega, agora se você quiser um salve maneiríssimo, especialmente pra você pela vozinha de locutor do Vini, aí você já sabe o que fazer galerinha, a gente tem um botão aqui do valeu e qualquer contribuição financeira é muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, simbora pro vídeo que esse capítulo aí é bem da hora, a gente vai conhecer a fundo a história dos imortais e da galerinha das sombras. Escolham o seu lado. Eu tô fazendo uma missão meio que... Fê, tem um reclamou assim que ele invocou um guerreiro top, viu? Guerreiro? É, um cara com a capa vermelha e uma espada. É, o Spawn. Ah, tá, esse que é o Spawn? É, esse que é o Spawn. É aí que o Capacete te dá. É aí que o Capacete te dá. É aí que o cara pega o exército do Esqueleto. Entendi. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. É aí que o Esqueleto é ele, cara. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Passe em frente e encontre minha espada, não de energia. Você está tentando, meu paciência. Você está tentando, meu paciência. Você está vendo? Você está vendo? Espera aí. Certamente aqui a gente vai entrar em um mapa diferente. Eu não sei se você é em dupla ou só. Filipe. Figuei e deixou a história. Vamos lá. É. Chegou nesse aqui, não é? É hora de olhar mais perto. Esse pode ser útil, mas é muito rápido para dizer. Tem que ser testado de novo. Padrão, né? Pega aí, Igor. O inominável. O inominável. Talk to me. O que? Você está indo na direção correta. Ok. Firme como a rocha, a vitória para ir adiante. Uma luz no escuidão, como o sol brilhante. Firme como a rocha. Ah, acabou. Porra. Vou recitar o poema do cara aqui. Eu não vou entender. Eu não consegui ler. Vou pegar a minha aqui. O que? É só isso? Pegamento antigo. Pegamento extremamente quente que retrata a história do ciclo de conflitos. Será que a gente tem que abrir ele? Não, eu vou colocar aqui para abrir. Ele não vai abrir aqui. Aí tem visão geral, ciclo de conflitos, imortais e assombro. A gente tem que desbloquear aí conforme a gente vai passando. Eu sei que acabou. Deixa eu ver aqui. Dá para pegar o take. Vou pegar a minha espéria. Ok, vamos lá. Vou voltar aqui. Sair da fenda. Vídeozinho. Entrei em umas muitas histórias solo. Vamos até junto com essa aqui então. Uma gravação só. Cuida com dois minutos. Aí eu posso dizer só... Tentou, cain. Tentou, cain. No tá. É... Na verdade, é um objeto de poder esposa. Para pensar que um homem velho como eu... Nunca mantém uma coisa assim. Com a batalha como catalyst, os rituais não deveriam faltar. O tempo chegou. Agora então, eu acredito que, após toda essa tribulação, você merece a honra. Destrói as pedras, uma vez por todas. Será que finalmente seu feitiço deu certo, Caim? Acabei de falar com ele aqui, não mandou eu ir para olhar a carta misteriosa. As respostas são reveladas, vão se deixar para o Procureze. Deixar para os santuários invasores da Basílica de Selene, os herdeiros do Ciclo. Ok. Acabei de passar pelo John Constantine. Como ele foi, então vai ser. Você é poderoso. Eu estou conversando com o Indominável aqui, ele mandou eu entrar e colocar o Pegaminho ao par. Eu tenho outra gravação aqui, então vamos lá para o filme. Eu... 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 Eu não posso manter meus olhos abertos. Eu... 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 Magneto. Eu... Um... Bom... Eu... Que... Eu... Eu... Ok, você tem a escolha de situar o sombra, por enquanto a gente é imortal Aquele que a gente pegou até na loteria, é por nosso canso tomar um sombra Bem-vindo, aqui para as histórias do Oeste para você, eu... Ainda tem mais dois mapas, tem o do gelo e deve ter o inferno, né? Vamos ver. Tudo só cabe no gelo Tive a parede da onda aqui, saiu um espírito de mim Não, nada, não! O que é isso? É o professor dos Eternos agora, né? É. Peguei o pegaminho pra ele aqui. Aguarde a leitura do pegaminho ativo pro file. Agora eu vou ler a memória dele. Este é Corvus. Os imortais. Besteu com poder de verdadeiro. Deodessa, o Builder. Seu cargo? Para defender o Sanctuary. Contra as ferramentas. Eu estou com luz. Estou vendo um videozinho. Só de contraste. Outra parte. Segunda parte do vídeo. Um. 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 Tem um tanto cara de sombra aqui, acho que vou ter que matar essas sombras Ah, eu to com os meus golpes na... no corpo do cara Não, to com os meus golpes não, com os golpes diferentes Ah, os golpes do Cion só morrem Vários Ah, não fica louco por ele ver isso aqui não Você ta controlando o Cion aí? Tô Vai sim, vai girando aí, vai soltando as espadas do céu Ah, se apertar eu continuo girando Sim Eu quero esse gol que dropa a espada do céu no meu bala Eu tive as recompensas do legado Liberi o ciclo de conflito Você está de volta comigo? Eu sou de volta com você Ok, toque na ser segura e saiba mais detalhe Nós temos objetivos, recompensas e legados Improvação de Cion Eu tenho esse também na gravação porque é fácil parte da história de Montaigne 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 o santuário, esses são as marcas das sombras Objetivos diários Objetivos diários Defender Cofre Provação de Cion Rito do Exílio Rito do Exílio Rito do Exílio Beleza Esses são os objetivos Ser ou Imortal Agora sim Recompensas Poderes da Coroa Líder Imortal E os Tenentes Tem Corôs Conceita habilidades exclusivas e poderosas Com Bônus Velocidade de Ataque Changes de Centro Crítico Defesa e Cura Coroa Eterna Coroa Eterna Criado pela Construtora Crauda Coroa Eterna E a Força dos Bônus Aumentos conforme a Dominância do Reinado Louvores Imortais Papapá E o Gósmético Imortal Vai falar assim Realmente gente A Legião tem que escolher A Legião tem que escolher Uma facção A gente vai reviver a batalha Que a gente teve no sonho Só que agora A gente vai ser a sombra Só que vai ser o carro Entendi Akiba Lota de Deirdesa Founded the Shadows Though she is long A evolution Apractice A G упra A A A A A Prepararam minha filha, me mande a sua memória A gatinha de hoje é de muita caminhada e pouca outra Muita cansa Tudo bem, então Encontro com a minha filha Eu não estou pensando em fazer aqui Eu não estou pensando em fazer aqui Eu estou pensando em fazer aqui Meu irmão era um grande herói De como todos os tempos ou desde Mas ele ainda errou A poder que ele tenha sido mais forte Olha só Traga o imortal. Apenas que você não está pronto para isso. Não está ainda. Eu também sei dessa geradinha, meu filho. Não é só você que sabe não? O cara está batendo. Vou para bater. Eu não tenho suficiente energia. Espera mais de você, Kyle. O cara está batendo. Deve ser feito. É bom que você não hesitou. Se os imortais se tornarem não valentes de sua estação, voltem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está. Não. 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 Já tem um teleporte. Ah, porque a gente já passou por aqui para ir naquela fenda. Na neve? É. É antes da neve. A gente passa por aqui, a gente entra no passagem para ir para a neve. Enquanto você sai do load, abre o mapa que tem um portal mais perto. A gente vai para isso aí. A osa aqui. A osa aqui. A osa aqui. A osa aqui. A osa. A osa, né? A osa. É. É. You have come to speak to your captain. Open the gate. A typical russo, Para no negar isso. Dism rusty kalimueles. Quero ver esse bate-papo que não vai levar, vamo lá. Então, nós isolamos a Khazra na cidade, isso nos permitiria de nossos planos altos, ou seja, tudo o que temos que deixar. Se o monstro nos guarda do norte, você e eu podemos lutar. Os gopmens estão nas portas, duas armas! É padrão, né? Os caras não precisam dizer que a cidade é gigante, e os caras não precisam defender as duas entradas que a cidade tem. Não! Os gopmens estão tão longe dentro? Temos que chegar na porta. Ainda está retornando. O senhor da baranha cai bonito, né, mocai? Ele cai tonteando, a galera. Estas mãos vão gritar o que? Tente o esforço do meu steel. Olha só como o Batman Parker. Ofccer Parker. Acredito. Há dias que nós fugimos da cidade. O nome de quem vai morrer, velho. O Officer Parker? Não tá nem vindo pra gente. O único parque que eu vi sobreviver até hoje foi o Homem-Aranha. Estou caro pra ele. Que foi isso? Eu tô indo até o vilarejo subido aqui. O bichinho aqui que... Azulzinho. Do lado do Officer Parker que eu tô matando. Ah, eu tô investigando o cadastro. Ele deveria ter tentado escapar. Deus, peraí. Fica perto de mim, meu filho. Senão você vai morrer também. Preciso te salvar. Raulvar! Help! Eu estou ligado por algum debris. Eu acho que o Presidente queria te gritar. Ah, f... Vaughn. E tem uma chance... Guarda aqui até. Embaixo dos estrocos. É, guarda aqui. Tinha conseguido se esconder no... No poço. Mas agentei numa missão solo aqui. Pra liberar outro guarda. Guarda. Eu não tenho suficiente energia. Fique cuidado. O círculo. É... Um... Summoning. Chamando o clã sangrento. Já não te matei? Ok. Eita. Envolcou uma galera aqui. Já estou muito não. Carinha Vingador. É uma galera mesmo, hein? É, velho. Fique cuidado. Os Khazrah são primitivos. Eu não vejo por te notar. E aí, você tava querendo o que? Fugir depois dessa? É foda, né? Chamou os amiguinhos, os amiguinhos tomaram o couro e você deu uma corrida O meu também deu uma corridinha no final ali pra não Típico babaca Você segura sua onda aí agora Né? Mínimo Vamos voltar pra cidade aqui e conversar com o Capitão Velix Que ficou aqui de boa enquanto a gente fazia o trabalho sujo É o trabalho dele, né? É foda, é foda É foda Tem gente que foi capturada, sequestrada A russa do diabo Por que esses malucos se sequestraram? Quem que é importante o sujeito pra ser sequestrado? É foda Chegou todos soldados Não é possível O cara tá sequestrando aqui com algum segredo Não, sequestrado Tão falando de soldadinho Sextrado vai botar no espeto Secretar soldadinhos Nada além disso É foda Aqui ó Eu não sei o que que se catando conseguiu dominar o mundo até agora, tá ligado? A prioridade dele tá tudo errada Não é possível Possivelmente Nós aprendemos A Shard? 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 Achei um baú aqui Não tem suficiente energia Não tem suficiente energia Não tem suficiente energia Vamos pegar logo A Shard? Acabou meu bônus Filha da mãe Tá comigo aqui? Eu tô aqui na escada Bater nos cara azul Tá beleza Ó, olha o cara ali embaixo Esperando a gente ali ó Jumba outro pra mim Pra mim também Foi da missão que você pegou Achei uma luz aqui Entrada do covil de casaco Entrada do covil Entrada do covil Entrada do covil Tá boa T combate Que sac след e Quero Tem alguém Timo D A Eu não tenho energia suficiente. Nunca te abençoe um filho de Bukavos. Eu preciso energia. Nós conhecemos esse. O Shard Seeker. Vamos achar uma sangrenta aqui correndo, como sempre. Não tem energia suficiente. Não tem energia suficiente. A galera aqui. É nervoso aí. Eu vi, eu vi. Eu vi. Algum dia a gente tem que interromper. Não, já interrompendo. Tem mais isso aí? Não. Não. Opa. Vai sair um bichão daí do meio, velho. Não, não. O chão não para mim. Tem mais louco aqui, velho. Ele está empocando uma coisa, velho. Tem um olho desenhado no chão, velho. Tem um olho desenhado no chão, velho. Senão é uma coisa comum. Sim, eu sou. E você não pode. De nada. Mate o horror-turmento. Cadê o horror-turmento? Esse maluco aí no meio. Não é não, velho. Agora, falei que ele ia invocar alguma coisa, velho. Desenhou um olho no meio. Fez sacrifício. Não faz isso na toa. O horror-turmento não é páreo para nós. É, a gente volta o trem da gente. Você não deu não. Vá com o horror mais estável. É. É. 47. Por sua cidade. Probabilidade. Eu também vejo. Tem que ver lá. Vamos sair daqui. É isso aí, galera. Como vocês puderam ver. Muita conversa no início. A ação no final. A ajuda da Osa. A nossa monge russa. Mas conseguimos passar do convívio de casar. E agora vamos perseguir o Dravec. Dravec é o monge. E o nosso próximo vilão. Vai ser uma perseguição bem longa atrás dele, viu? É isso aí, galera. Estou ansioso para esse próximo capítulo. Espero que a Osa continue acompanhando a gente aí. Porque o sotaque dela é muito da hora, galera. E para vocês que não sabem como que faz para seguir a gente em live, galera. É só colar o roxinho. E no nosso YouTube Live. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Não esqueçam também aqui o nosso recadinho padrão de sempre, pessoal. Se inscreve. Dá um like. Compartilha o nosso vídeo. Sigam a gente nas redes sociais. E vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. Focado em Diablo. O link está aqui na descrição. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário. Se você já passou dessa parte da história. Como é que está a sua evolução no Diablo. E eu digo para vocês também, galera. Quem está no servidor Belial. É só entrar no clã BudweissBR. O clã não é do canal. Mas é homenagem para a gente. E tem vaga lá. É só chegar. Valeu. Valeu time. Até mais.